Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês duas propostas de brincadeiras. A primeira é o twister na folha de bananeira, a gente vai utilizar como suporte para as cores, a gente vai utilizar a folha de bananeira, tá bom? E a segunda proposta é pintura com prendedor e algodão. Essas duas atividades têm como objetivo ampliar o movimento corporal através das brincadeiras, desenvolver diferentes movimentos gestuais e produção das suas marcas gráficas, manuseio de diferentes materiais e suporte. Eu espero que vocês gostem. No vídeo, há alguns momentos a câmera vai aproximar, mostrando apenas as minhas mãos e vocês vão ouvir, tá? Porque precisa aproximar para vocês terem uma noção de como que é a construção das duas brincadeiras, tá bom? Vamos lá? Oi gente, estou aqui hoje para trazer para vocês a brincadeira twister, como eu já tinha explicado anteriormente o objetivo dela, vai ser assim. A gente vai utilizar, para essa brincadeira, você pode utilizar diversos materiais, mas para ficar diferente, algo diferente, eu vou utilizar a folha de bananeira. A folha de bananeira a gente vai utilizar essas partes em tal da folha. A gente já brincou com o tal da bananeira, fazendo carrinhos, dois tipos de carrinhos, né? Um com pedaços de graveto e rodinhas de tampa de garrafa. Outra, a gente também utilizou esse pedaço aqui, enfiou um graveto e fez um carrinho. E hoje a nossa brincadeira vai ser twister com folhas de bananeira. Para essas brincadeiras, eu desenhei algumas imagens de mão, porque é essas imagens que vai compor a nossa brincadeira. Vai ser uma hora que eu vou colocar o pé esquerdo na cor amarela, a mão direita na cor verde e assim sucessivamente. A gente vai seguindo essa posição que está aqui. Então, as posições que estão aqui, são as posições que a gente vai seguir a nossa brincadeira. E para construir essa brincadeira, eu fiz assim. Vou utilizar uma tesoura. Quando eu vou utilizar a tesoura, eu tenho que pedir ajuda para a minha mãe ou para o meu pai. Para que eles possam me auxiliar, para que eu não corte meus dedos, tá bom? Para não se machucar. Vou usar tinta, que faltou só a tinta verde. Já dei uma pré-montada aqui no ambiente para vocês darem uma olhada. E vou demonstrar aqui com a cor verde, que é o que falta. Vou cortar um pedaço da folha de bananeira. Vou pedir para a câmera aproximar, para ver eu cortando. Vou cortar. A folha de bananeira, ela é fácil de cortar. Essa parte aqui, ela acaba cortando sozinha. Só aqui que vai necessitar de ajuda. Olha, porque ela solta sozinha. Vou precisar de dois pedaços para finalizar a brincadeira. Mas nessa brincadeira aqui, eu precisei de oito pedaços. Oito. Porque tem oito posições, então eu preciso de oito pedaços. Vou guardar minha folha, que eu não vou precisar mais dela. Vou colocar aqui no cantinho. Deixa eu arrumar aqui, porque a folha bateu e está derrubando a nossa imagem. Aí eu vou fazer assim. Vou guardar a tesoura. Vou pegar esses dois pedaços e colocar na posição que eu quiser. Se vocês perceberam, eu coloquei em posições diferentes, né? Aí vai ficar os dois vezes juntos? Não, vamos trocar. Utilizei fita para grudar a folha de bananeira. Então, eu vou colocar esse verde aqui e esse amarelo aqui. Que aí vai ficar um verde, um amarelo e outro verde. Vou pegar tinta. É pouca tinta, bem pouquinho. Vou colocar na base da folha da bananeira. Tá bom? Vou pegar tinta, colocar na base e guardar tinta. E vou pintar a mesma coisa na outra. Para fixar, eu vou utilizar um pedaço de fita. A fita que você tiver na sua casa. Então, eu vou utilizar quatro pedaços para fixar os lados da folha de bananeira. Para ela não sair andando aí pelo espaço e você não conseguir. Ela pode se soltar e você não conseguir fazer a brincadeira. Essa brincadeira é bem bacana. Quando eu estiver brincando, não vale ficar rindo da professora, viu? A gente vai ter que se esticar para fazer essa brincadeira. Finalizar. Lembrando que ao utilizar a tesoura é necessário ao auxílio da mãe ou do pai. Ou do irmão mais velho para não se cortar. Vou guardar aqui. Então, eu vou começar por este lado aqui. Pelo lado direito. Então, aqui no meu lado direito está dizendo assim. Eu vou colocar a minha mão esquerda na cor vermelha. Vou colocar a minha mão esquerda na cor vermelha. Aí, do lado está dizendo o quê? Que o meu pé direito vou colocar na cor azul. Eita, tem sorte que está aqui na cor azul para ti. Aí, lá em cima, está dizendo assim. Que a minha mão direita vou colocar na cor amarela. Eita, meu Deus do céu. Eu preciso ficar assim. Está vendo como é bacana essa brincadeira? A gente dá uma esticada um pouco, uma alugada. Ó, não posso encostar o joelho no chão. Porque se encostar o joelho no chão para cuidar, eu vou ficar perdendo essa brincadeira. Vou colocar assim. Aí, lá está dizendo o quê? Vou só sair um pouquinho para a minha mão direita para a minha mão direita. Está dizendo que eu tenho que colocar o meu pé esquerdo. Esse pé aqui na bola verde. Ai, meu Deus. Aqui, minha sorte está aqui pertinho. Calma aí que eu vou ter que encarrumar. Professora, não está tendo muita elasticidade. Mas vocês que são pequenos, eu tenho certeza que vai arrasar. Então, eu vou continuar com a minha mão aqui. O meu pé no verde. O meu pé no verde. O meu pé direito no verde. E minha mão direita no amarelo. Aí, você fica nessa posição. Aqui, eu estou jogando só assim. Mas, se for em dupla, cada vez eu arrumo o meu irmão. Agora, sou eu. Aí, na próxima posição, não é você, é o seu irmão que vai fazer. Como eu estou jogando, eu vou fazer um pouco de vocês. Você vê as combinações. Então, essa é a primeira combinação. Essa é a primeira combinação. Eu vou fazer um pouco de vocês. Então, a gente vai nessa primeira combinação aqui. Aqui, está dizendo que eu tenho que colocar o pé esquerdo. E se perco aqui na bola amarela. Vou colocar uma bola amarela aqui no redinho. Porque, como sou boa, vou colocar o pé aqui, nessa bola amarela. E está dizendo aqui que a minha mão direita vai na bola verde. Lá está dizendo que a minha mão esquerda... Lá está dizendo que o pé direito... De novo, o pé direito. Vou lá colocar na bola vermelha. O pé esquerdo está amarela. Minha mão direita está na bola verde. E meu pé esquerdo eu vou colocar nessa bola vermelha. Dá uma ótima foto, hein? Aí, lá está dizendo que a minha mão esquerda, para finalizar, vou colocar na bola azul. Venho aqui na bola azul. Não posso tirar. Se eu tirar, eu perco. E aí, gente? Olha a minha posição. Está parecendo um super-herói desse jeito, nessa brincadeira. E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim. Um beijão. Até a próxima brincadeira, que é pintura com o rodando. Tchau, tchau. Oi, gente. Voltei depois da explicação do objetivo e quais são as brincadeiras, as vivências que a gente vai realizar hoje. Voltei com a brincadeira, com a vivência, com a pintura, tá bom? A gente vai utilizar aqui... Eu não vou utilizar tintas convencionais, como guache, ou qualquer outro tipo de tinta que a gente tem, que a gente utiliza lá na creche. Eu preferi utilizar coisas naturais que a gente tem lá no nosso quintal. Assim, eu acho, eu tenho a certeza que fica mais tranquilo para os pais, para os responsáveis, ir atrás desses materiais. Porque a gente tem dentro da nossa casa e nos nossos quintais, tá bom? Às vezes, a gente não tem o guache, aí precisa sair para comprar. E nesse momento que a gente precisa manter o distanciamento social, o ideal é ficar em casa, não é verdade? Ó, aqui eu utilizei carvão. Eu vou pedir para a câmera aproximar, para ela mostrar para vocês, bem de perto, o que eu utilizei. Aqui eu utilizei carvão, peguei o carvão, bati ele e coloquei um pouquinho de água, para transformar a cor preta. Aqui eu utilizei café, borra de café. Depois que a mamãe faz o café, eu peguei a borra de café e coloquei no prato para fazer a cor marrom. Aqui eu peguei barro lá no meu quintal, misturei com água para fazer essa textura. Que também fez uma cor mais ou menos marrom, marrom mais claro, né? Se a gente for colocar aqui, ó, o do café, que é esse daqui, é mais escuro. E esse aqui do barro é mais claro, né? Então ficou marrom mais claro. E aí eu peguei colorau, que a mãe coloca lá para fazer o frango, a carne. Aí eu peguei o colorau, coloquei um pouquinho de água, misturei e formou a cor vermelha. Então, gente, como eu estava explicando para vocês, a câmera vai continuar aproximando. Ela vai mostrar, vou precisar de quatro prendedores, né? Porque são as quatro cores que eu tenho. Aí aqui eu vou utilizar algodão. Deixa eu pegar meu algodão. Vou utilizar algodão. Professora, eu não tenho algodão. Posso usar tecido? Pode sim. Cortei alguns pedaços de tecido. Vou até mostrar para vocês o meu tecido, ele já está sujo de tinta, que eu utilizei em uma outra atividade. Aí eu vou pedir para a minha mãe, para o meu pai, cortar aqui no cantinho onde não tem tanta tinta, ó. Que aí eu vou utilizar. Ele vai fazer o mesmo efeito que o algodão. Caso eu não tenha o algodão, vou utilizar o tecido. Pode ser qualquer tipo de tecido. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a bolinha e vou pegar o prendedor e vou encaixar. Vendo? Ficou encaixado. Outra bolinha, dessa vez eu vou fazer com o tecido. Faço outra bolinha. Abro o prendedor e encaixo também. Precisa ficar essa ponta assim para fora. Vou fazer outra bolinha. Agora eu vou fazer com outro tipo de tecido que eu tenho aqui. Que vocês viram eu cortando. Vou encaixar de novo. E por fim vou utilizar o meu algodão. Eu preciso de quatro prendedores porque eu tenho quatro cores. Vou guardar essa parte aqui. E aí, gente, a câmera vai voltar para a professora. E vou mostrar para vocês os suportes que eu arrumei aqui. Fiquei pensando. Toda vez que a gente pinta, né? A gente sempre utiliza o papelão. A professora sempre traz a proposta do papelão como suporte. Ou a folha de sulfite, ou a folha de caderno. Então, hoje, para ficar mais legal, para ficar diferente, a gente vai usar outros materiais como suporte. Então, eu trouxe o papelão que vocês conhecem bem. Aí eu deixei um pedaço de isopor na minha casa. Esse lado já está pintado. Aqui foi de uma outra atividade. Então, eu vou reutilizá-lo. Vou utilizar esse lado que está limpo. Peguei uma tampa de um pote, uma tampa grande. Peguei outra tampa de alumínio, de uma panela. Posso pintar tanto esse lado quanto este. Lembrando que a mãe precisa ajudar, né? Porque vocês vão pegar os potes dela. Depois, como são tintas naturais, é só lavar que vai sair. Não vai estragar nenhum pote, nenhuma tampa, nada disso. Peguei um pote grande, da Polilás. Mas pode ser a cor que você tiver em casa, pode ser transparente. Vai ter o mesmo efeito. Peguei um pote parecendo uma garrafa pet, transparente. Aí, lá no meu quintal, tinha uns pedaços de azulejo. Azulejo esses que vocês já conhecem, né? Lá na creche, a gente tem um espaço das artes, que é todo de azulejo para vocês pintarem. Então, peguei um azulejo, um pedaço de azulejo lá no meu quintal. E também tinha um pedaço de madeira. E olha só que legal aquele pedaço de madeira. Vamos pintar ele. E aí, eu vou mostrar para vocês. Vou começar pintando a tampa. Olha aí, que grudou aqui atrás. Vou utilizar a minha tampa. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu prendedor, vou lá na tinta da minha cor, que eu quero, e vou pintar. Passa bastante assim e venho pintando. Eu vou pedir para a câmera aproximar, para vocês virem melhor, tá bom? Aí, vocês vão ficar ouvindo a minha voz e vendo eu pintar. Aí, eu posso fazer várias bolinhas. Vou pegar o marrom do pó de café. Marrom do pó de café. Ó, ficam umas bolinhas bem pretas. Cada suporte vai absorver a tinta de uma forma diferente. Nesse caso aqui, que é um alumínio, se vocês percebeu o marrom do café, não aparecia muito. Ficam só as bolinhas do café, os grãos do café. Porque é um alumínio, ele não absorve a cor da tinta. Vamos lá no barro. Ó, o barro já aparece mais. Aí, tem que deixar bem molhado o barro, para aparecer. Agora, vamos tentar na borra de café? Na de café, não. No carvão. Ó, o carvão já aparece bastante, que a sua pigmentação é mais forte. Cor preta. Olha que lindo que ficou. Ficou bem bonito. Agora, eu vou pintar outro suporte. Vou pegar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou pegar o isopor. O isopor. Esse daqui. Ó, o isopor, ele já absorve. O pó de café é diferente da tampa, que é um alumínio. Vou fazer... Vou tentar fazer. Vou tentar fazer com o coração. Olha, ficou legal o coração. E vou pintar o coração de vermelho. Olha que lindo que ficou. Vou pegar aqui o de café, o de barro, e tentar fazer uns pássaros. Olha que lindo. Ficou bacana, né, gente? Vocês gostaram? Agora, vamos pegar outro suporte. Vou pegar o azulejo. Ai, dá pra fazer o que nesse azulejo? Vou pegar aqui o café. Vou tentar fazer uma árvore. Aí, na sua casa, você vai desenhar o que você quiser. Aqui, eu tô desenhando uma árvore. Mas, na sua casa, você pode desenhar o que você quiser. Vou pegar o pó de café pra fazer aqui, ó. Vou fazer de conta que é a grama. E vou pegar o colorau e fazer umas frutas. E vou pegar o barro e pintar o meio da minha árvore. Quer dizer que é o tronco dela, marrom. Ficou lindo? Ficou lindo? Vocês gostaram, gente? Pra vocês verem que todos os suportes que eu trouxe... Vou utilizar o pote. Todos os suportes que eu trouxe pra vocês, dá pra pintar. A gente consegue pintar. Eu consigo desenhar, ó. Olha que legal. Ficou parecendo uma flor. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Desse momento de arte que a gente trouxe pra vocês. Pra vocês perceberem que qualquer suporte, diversos suportes, tintas naturais, dá pra brincar, dá pra se divertir. Depois é só lavar que sai tudinho. E brinca de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.